A terceira jornada integrada de extensão e cultura está movimentando o campus de Goiabeiras da UFES nessa semana. Nós viemos conferir e estamos aqui no projeto Museu de Minerais e Rochas e o William, estudante que participa desse projeto, vai explicar pra gente. Como é que funciona, William? Então, a gente, o professor, ele coloca as rochas, os minerais aqui, pra estar mostrando, pra estar trazendo os alunos ou as pessoas pra ter um interesse em conhecer. Porque tem muitas rochas, tem muitos minerais que a gente utiliza no nosso dia a dia e a gente não sabe, né? E pra lá tá conhecendo também o museu que tem outras coisas, várias coisas, como outras rochas, tem fósseis, pra tá indo lá visitar, conhecer o local, conhecer... E o museu, então, é aberto à comunidade? Horários, dias? Ele é aberto à comunidade, qualquer pessoa que passar aqui pode estar conhecendo aqui e tá indo lá visitar o museu, qualquer pessoa.